Olá, internet! Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para jogar joguinhos. E dessa vez a gente vai jogar Shadow of the Tomb Raider, o novo jogo da Skywenics e o terceiro jogo da franquia rebutada de Tomb Raider. Caraca, franquia rebutada. O negócio já é assim. Mas você já terminou o jogo, não terminou? Já, eu já terminei. Então, pra gente tentar algo diferente aqui, a gente vai explorar o conteúdo endgame do jogo. Que é toda aquela parada que você faz depois que já terminou a história do jogo. Aí sobraram aquelas missões fecundárias, as coisas todas. E a gente vai explorar todas as opções que temos aí depois de terminar a campanha de Shadow of the Tomb Raider. Isso, confira aí. Tá, então aqui agora a gente tá andando em Paitiche, que é uma cidadezinha mitológica do Peru. Ela não existe e tal, e ela é puramente em lendas peruanas, lendas maias. E deles se refizeram no jogo e ela tá numa área bem grandona, tá muito legal. E tá cheio de gente, tipo, ó, com cultura bem típica e tal. É, tem. Tem criança. E o legal é que, tipo, tem comércio opcional, sabe? Ah, é? É, dá pra você, tipo, ir ou falar com alguém que, tipo, fala alguma lenda pra você. Ou, tipo, te mostra onde tá o monólito, essas coisas assim, sabe? Aham. E agora a gente vai fazer uma missãozinha aqui numa floresta de Paitiche que é meio perigosa, ó. É meio perigosa? Por que a gente vai lá então? Por que ninguém manda a gente fazer isso? Porque a vida é difícil. Ninguém manda a gente fazer umas coisas suaves, sabe? Tipo, vai lá buscar um balde de água, sabe? Ninguém manda, tipo, não, vai lá caçar, mate 30 bichos. Olha a cara da caverna. Tem um monte de vermelho em volta já da caverna. Daí, ó, se você ver um negócio desse, você não entra. Não entra. Agora a gente vai. Não entra. Não parece uma boa ideia. Melhor que ela tá de vestidinho, né? É, ela tá toda fofinha. É um look real. Um look real. Com um arco gigantesco nas costas, bem fofinho. Ai, umas crianças preocupadas. Até as crianças já passaram já pro buraco dele. Porra. Aí, agora a selva. Uh. Um macaco. Um macaquinho. Tá tudo bem. Bonitinho. Eu só vou sacar aqui meu negócio aqui, porque, né, é o que você sabe. Melhor ficar seguro. Ó, um bicho morto. Um bicho morto. É. Promissor. Achei que já... Tem que investigar aqui. Ele tá com umas tripas pra fora. Ele tá mesmo com umas tripas pra fora? Tá. Tá sim. Que péssimo. Por quê? É uma capivara, eu acho. Tadinha da capivara. Mas bicho morto, isso não é bom. Nossa. Alguém... Nossa. Alguém detonou as capivara, né? Olha, isso daí não parece bom também, não? Parece um altar de sacrifício. Isso é muito péssimo. Isso parece ruim. Por que a gente tá aí mesmo? Fazer uma side quest. Pra ver aí as coisas que tem mais em Shadow of Tomb Raider depois de zerar o jogo aí. Porque tem muita coisa. Tem muita coisa pra se fazer depois de terminar o jogo. Não. Mas tem muita coisa. Tá mexendo no cadáver, Tainá. Tem que pegar a pele, essas coisas. Tem mosquinhas. Eu preciso sobreviver. Você viu mosquinhas assim até. Tipo, super realista, gente. Recomendo. Ela tem um GPS na cintura? Tem. É um GPS, né? Eu falei brincando. É um lockdown. Se estiver por aqui eu aposto que o arco do campeão tá aí. Aquilo é mais um. Aquilo é uma caveira. É um lugar um pouco convidativo, né? Não. E aí, não? Tem... Nossa! Tem muitas caveiras aí. Ok. O que é isso? Eu achei que era um urso. Mas tem um rabo. Eu acho que é pior que um urso. Ah! É tipo um felino grande. Eita! Já tem botão pra apertar, já. Parece... Derrote o... Não! Eita! Ele é meio rápido. Parece um pouco difícil. Porque eu tô sem minhas machine guns aqui. Tô só com a flecha. Sai daqui, sai daqui. Por que você sairia com uma machine gun nessa floresta? Não sei. Mas tem que ter uns aparatos aí. Tá fora quieto. Esse bicho... Esse bicho, ele é rápido. Ele tem uma armadura. Tá certo? Toma uma flechada nele, já? Torei duas. Ó! Eu nem vi acontecendo. Eu apenas aceitei aqui. Porque, assim, a atual conjuntura... E sumiu. E sumiu. É. Ele vai pular na sua cabeça daqui a pouco. Aposto. Ela tá modo stealth aqui, então o bicho tá aqui. Ah, ela entra automático nisso aí? Entra. O jogo, ele depende muito do combate stealth. Eita! Nem vi chegando. Eu também tava nas suas costas. É tão combate stealth o jogo que até o bicho tá no stealth. Exatamente. Agora? Agora eu vi você acertando. Eita, não, não. Agora eu não vi mais nada. Não é que uma coisa que eu fiz muito nesse jogo foi pegar mato por aí. Aquelas ervas medicinais. Eu não sei. Eu tenho, tipo, um monte de... Peito perdido. Ali, ali! Ah! Nossa senhora! Ele é muito veloz. E grande e forte. Tem muitas coisas para segurar. Ele tá vindo aí, ó. Nossa senhora! Me deu um... Me deu um... Me deu um palco. Um KO. Foi um tackle. Se fosse um pokémon teria sido um pokémon. Um pokémon. Um pokémon. Um pokémon teria sido um tackle. Um headbutt. Eu vou rapidamente... Ela recupera o HP com o tempo. Sim. Legal. É bom. Mas se você tá no meio da treta ali, que nem eu tava, você... Não recupera. É. Não, você recupera. Tem ali, ó. Ah, não. Mas não recupera automático, né? Não. Daí... Nessas horas não tem como nem pensar. Não tem salvação. É. Não existe salvação. E essa é uma das muitas, né, missões secundárias que a gente pode fazer no jogo. Já tinha feito alguma missão desse tipo, que seja parecida com essa? Eu lembro que eu fiz... Eu fiz várias, mas parecida com essa, não. Eu lembro que... Eu fiz uma que eu tive que resgatar uns caras que foram crucificados... Lá em País City. É, então. É porque assim, tem... Sempre tem uns caras que são extremistas, né? E daí os caras lá estavam... Estavam fazendo tipo uma... Uma missão lá, em grupo. Pra fazer alguma coisa da religião deles lá. Que eles são bem... Que tem tipo dois grupos extremistas seguindo tipo crenças muito diferentes. Aham. E daí... Por causa disso, outro lá que acredita em outra coisa... É... Falou não? Resolveu tipo meter o louco e falar assim... Não, vocês vão ser crucificados. Resolveu meter o louco. Meter o louco. É isso. Basicamente. Então, esse jogo aqui... É... Tem... É... Tipo... Várias piranhas, às vezes. Piranha! Não um leão do peixinho que também não é legal. E daí você tem que... É... Você tem que tipo, nadar longe delas. E daí tem stealth debaixo da água. Porque tem as... Debaixo da água. Que tem as alguinhas, tipo, no fundo. Aí você se mistura nas algas. E daí tem que se misturar nas algas. Ó, tá vendo? Nossa! Isso parece horrível. Gente! Isso aqui é... Tenebroso. Tá difícil. Tá difícil. Olha só. Tumba do desafio. Será que é porque você foi desafiar um... Ó, aqui pegar veneno de aranha, né? Quem nunca? Quem nunca? Eu. Eu nunca. Aqui, ó. O negócio é assim. Uma coisa que eu percebi muito. Às vezes, quando você tá fazendo uma side quest, você acaba em uma tumba. Ah! Porque aí eles fazem meio que se cruzar pra você fazer os dois. Ah, é legal! Isso eu acho muito legal. Fazendo várias. Posso ver se tem aqui no... Ah! Mulher! Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Achei que ia ter um kamikaze. É, eu achei que vocês estavam dando um leap of faith ali. Jogo errado, mas... Não, no... Salto da ferra. É, tem uns galhos na minha mão. Ela tá segurando com uma mão só na corda. É muito, muito bolada essa mulher. É, tem como. Mulher é... As fogueiras, né? Que você salva o jogo aqui. Legal. Olha o tanto de habilidade. Tem. Que tem muitas habilidades. Tem. E tem algumas que você só habilita quando você faz uma tumba. Oh, legal. Isso é legal. Mais aranha, meu Deus do sangue. Eu acho que você vai encontrar... O posse dessa areia aí você é uma aranha. Imagina? Não. Uma aranha gigante, não. Imagina? Não quero. Não quero. Não quero. Aquilo ali parece ruim, ó. É. Não parece... Não parece saudável, não. Quando eu apertei esse negócio aqui, abriu aquilo lá, né? Começou a mexer, né? Essa parada aqui. Não parece uma boa ideia passar ali. Porque ele tava mexendo e aquilo machuca. Então vamos lá. Jesus! Queee! Não, mas tava... Não dá pra passar aí. E agora? Dá sim. Ahá! Aí, conseguimos, hein? Conseguimos. Uhuuu! Muito bom. Nossa, é muita força que essa mulher tem, né? O legal é que às vezes quando você escala muito, quando você vai subir ela dá uma parada, assim... Dá respirada, né? Falando, olha, rapaz, tô fazendo várias coisas, mas é difícil. Tem que pular ali, né? É. Hum. O negócio tem que... Se balançar... Eita, eita. Se eu caísse na água, ia ficar muito triste. Eu, se fosse jogando... Se fosse eu jogando, eu certamente iria cair na água. Com certeza. Porque a coisa que mais faço é errar pulo. Ai, que monumento... Aliás, você viu um negócio muito engraçado que os jogadores agora que já compraram o jogo e tão indo, eles tão usando o modo aqui de foto pra fingir que ela tava numa excursão através do jogo. Ai, que maravilhoso! Vindo do lado aqui do monumento, sorrindo e tirando volta. Ai, que maravilhoso! Muito legal! Porque no modo fotógrafo dá pra você fazer tipo polaroid, sabe? É. E daí o pessoal tava fazendo assim, eu achei isso genial. Muito interessante. É legal que as pessoas sempre inventam coisas pra fazer. Depois do jogo. Eu não tava entendendo o que você tava fazendo, mas agora eu entendi. Aí tá me sentindo sem você. Ah, isso vai girar. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Isso não é bom. Você vai ter que pular? Eu tentava. Ah! Aí, ó. Tá vendo? A Thaynar é muito profissional. Ah, tá. Você é muito profissional, Thayn. Você não me viu jogando essas coisas. Você pode roubar aquela corda ali, ó. Olha só. Isso é... Isso é um mau sinal. Não. Isso aí não é nada bom, né? O que é isso? É um boss? É um boss de escalação. Não, não. É só pra sentir isso. Tem que achar um jeito de escalar isso. Por que você quer escalar esse totem? Não, não escala esse totem. Deixa eu ver. Olha isso. Tá pegando fogo. Tá soltando faísca. Olha aí, faísca. Melhor é você, tipo, desesperada atrás de mim e eu tipo... Como que eu subo? É. Vou morrer. Nossa senhora. Você é sossegadora e eu tipo... Meu Deus! Ah! A diferença, né? Descubra quem zerou o jogo e quem não... Quem não jogou ainda. Nossa! Ah! 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 Tá. Não dá pra subir naquele negócio, Thayn. Acho que não dá. Tá vendo? Eu disse que não dava. Ah, peraí. Tem umas coisas laranjas aqui. Você precisa entrar e pegar aquele ali, ó. Do outro lado. Dá pra pular aqui? Olha, dá pra pular. Agora. Boa? Porque tá uma laranja isso aqui, ó. Então significa que tem alguma treta com isso aí. Será que você precisa apagar? Tem vários corpos aí também, né? Não parecem... Não. É. Olha isso! Não. Deve ter um jeito de abrir aquele poder. Perfeito. Parece um desafio. Por isso que o nome é... É. Tuba Desafio. Tuba Desafio. Piada horrível. Desculpa, gente. Peço perdão. Mas é assim. Imagine o dia inteiro isso. Triste. O que é isso? Ah, os prédios não, né? Os prédios não, né? O ouro. Ah, olha. Riquezas. Pra vender. Pra vender. Deixa um negócio pra fazer aqui. Tem uns crânios pendurados ali, né? Ah, é enfeite. Que chama, né? Pra decorar. Girou as paradas lá. Você viu? Vi. Rapaz. O que é isso? Precisa ver se tem um negócio por aqui. Acho que não. Acho que não. Vou voltar. Vou voltar, né? Podia ter parado essas aqui, mas tudo bem. Meu Deus, apareceu um novo. Apareceu um novo. É, não tinha isso na minha época. Ah! Na minha época era tudo mato, isso aí. Na minha época cinco minutos atrás. Tudo mato. Eu acho que você precisa passar por esse negócio aí. Poxa senhora. Tai, você é muito aventureira. Tem que ser. Tessa vida tem que ser. Tessa vida tem que ser. Tessa vida tem que ser. Isso aqui tá aqui antes? Acho que você precisa mexer. Ah, não sei o que tá aqui antes. Peraí, voltou os negócios de mexer? Ah, não. É. Você diminuiu o andar dos totens. Nossa, eu acho que você precisa fazer isso rápido. É, então. Você tá cansando. Você vai ter que pensar lá. Nossa. Não dá pra voltar por aí. Não, não. Acho que tem que clicar aqui. Clica aí lá. Por favor. Você não fez nada. Você não fez nada. Tá merda, hein? Então, você vai ter que dar a volta. Que... Esse cara tá... Esse cara tá morto. Ele não tá passando muito bem. Não, não é por aqui também. Não, é por aqui também. Ah, é por meio. Ok, ok. Tudo seu controle. Tudo seu controle. Tudo seu controle. As coisas não estão se mexendo. Eu falo que a primeira vez que eu passei, eu não tinha visto aqueles espetos ali. Também não vi. Aí você tem que puxar e ela vai voltando devagarinho. Nossa. E aí você vai ter que sair correndo. Run! Meu Deus! Olha essas paradas tudo. Ah! Esse foi super bonito. Esse você vai ter que esperar. Aí, aí deu, deu, deu. Corre, corre. Não, clica direito. Boa! Foi? Foi um andar. Qual é o outro? Vai ter que fazer de novo pra fazer o outro andar. A porra. Ok, viu? Eu consigo pular isso pra ir pra lá? Acho que não. Sim, amor. Eu vou tentar ir. Eita, não, não, não. Tá do lado errado. Nossa. Eu tava esperando que ele viesse baixa. Difícil, hein? Espero que não tenha coisado no outro lado. Não coisou. Então tá. Vou tentar. E dê força. Vai, Thay. Foi. Aee. Não teve que dar a volta. Está bom. E agora? Agora é pra lá. É legal porque ela fala o que tem que fazer e tal. Sim. Se você clicar no modo de eshoeve, só pode vir. Ah, olha só. Pra dar uma ajuda, né? Kanda a pessoa. Pra pessoa trava, né? As'ves a pessoa não tá preparada. O que não tem que fazer? É desse lado mesmo? Eu espero que sim. Tive um pouquinho de dano, porém, não me vencei, os inimigos tentaram, mas todos conseguiram, é isso, você destruiu o totem, que bom, muito bom, agora deve dar pra você se pendurar nessa parada aí, porque, olha, ele tá parado, é uma benção, ah, que bonitinho, tem até coisinha pra subir aqui, que bonitinho, tudo ensanguentado, parada, que bonitinho, dá pra subir, peraí, onde que é pra subir agora, tá sendo desesperto mesmo, achei que não era, gente, eu me pergunto, por que uma pessoa se sujeitaria a isso, qual é a história, por que ela tá fazendo tudo isso, por que ela se sujeitou a isso, porque ela gosta de coisas velhas e história, isso não é um bom motivo pra fazer tudo isso, mas é o motivo dela, ué, o pai dela fazer isso, Lara, a gente precisa conversar, cara, é aceitar, aí, ó, terminamos a tumba, aí, a gente consegue um ponto de habilidade e uma habilidade nova, olha, dispara até três faixas, yes, esse não era o nosso objetivo, mas é isso aí, mas o jogo tem, tipo, tanta coisa que você acaba fazendo, começando uma, e daí você acaba em outra, e daí já faz tudo isso, já faz tudo isso, ui, essa é a parte mais divertida, claramente, vamos nessa, falou, tronquinho, quando você voltar aqui, aquele bicho horroroso lá fora, tinha testigo, ah, é verdade, tem o bicho, totalmente esquecido dele, o que você vai fazer aí? Ah, então, tô, tô falando que, não sei, não sei, não sei, não sei, não sabemos, a ideia, vai ali, ó, ela consegue saltar isso, consegue? Consegue, meu Deus, mas é um espaço, mulher que faz cosfite, ela faz cosfite, mas essa, a Lara já tá bem confiante também nas coisas que ela tá fazendo, né, ela sai correndo, ela faz várias paradas na parede, desse jeito, meu Deus do céu, ela dá um pulo maluco. E uma coisa que eu gosto muito, tipo, em sequência de jogos, é quando alguma habilidade que você habilitou no jogo anterior, já tá habilitado no outro, sabe? Ah, faz sentido. Isso acontece aqui também, isso eu acho legal. Isso é bem legal mesmo, que dá o sentimento de progressão, que é uma contínua, e daí você continua com coisa mais nova ainda, isso eu acho muito legal. Isso é bem bacana. E aí, dá pra subir essa parede aí? Ah, não, sobe tudo. Rapaz! Cadê o tigrinho que a gente tava conversando? O tigrinho tá lá fora. Eu, por enquanto, tô, tô protegida aqui dentro. Mas eu vou usar uma flecha de fogo ali, ó. Cansei. Cansei. Sai ficou séria? Cansei. Agora ficou sério o negócio. Não é possível essa mulher, cara. Não é possível essa mulher. Caminho ou de batalha? Agora a gente terminou, é. Ah, o nome da tumba? Ah, menos não. Já tava tipo, meu Deus do céu, ela vai achar uma batalha. Bom, você vai achar uma batalha, né, saindo daí? Vou. Putz. Infelizmente. Infelizmente. Mas eu prefiro bater lá no bicho lá fora do que as piranhas aqui, sabe? Ah, piranha deve ser muito chato, porque são pequenas. E como você vai bater nelas? Sim, tipo, não, mas você não bate nelas, você só tem que evitar. Você só foge. É, e daí, tipo, você tem que fazer o estéril debaixo d'água, ela não consegue aguentar o tempo que você fica esperando. E daí, complica demais. Além das piranhas, tem mais um, que eu não me lembro o que que é, mas é o nome. É um tubarão? Não, é um tubarão. Tubarão acho que ficaria muito, lembraria muitos jogos antigos, né? Não é. E daí, se ela sacasse duas pistolas e tivesse o tubarão mais ainda. Sim. Mas tem dois bichos. Ela tá na água, hein? Tá. Eu tô na área já lá do... Do bicho. É. Deixa eu ver onde que tá o pontinho da missão. É, tá aqui no... Aquilo é uma capivara triste, morta? Sim. Que triste. Aquilo é uma capivara morta marcada no mapa. Eu gosto de capivara, eu tô bem triste. Eu também gosto de capivara. E elas, tipo, não fogem que nem, sabe, os outros animais ou atacam. Elas só ficam... É. Tadinha. Sim. Fiquei com muita dó. 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 Vamos salvar as capivaras. Mas o bom é que o jogo não te obriga a matar. Ah. As coisas, você mata, você quer. E também, tipo... Se você sabe que ela não foge, então significa que você tentou matar uma. Não, não tentei matar uma. Mas, tipo, quando você se aproxima, o bicho tá ali, ó. Nossa senhora. Quando você se aproxima, eles não afastam. Entendi. Ele tem uma aura vermelha até, assim. Só pra... Só pra... Se você... Sumiu meu alvo aqui, hein? Se você... Ai, que eu tenho que ir pertinho. Tinha que abrir a cutscene de novo. Falei, acho que ele tá mal. Eu acho que ele tá meio mal. Ele não quer mais usar a gente. Ah... Eu sempre sou assim. Eu luto com o bicho, daí eu fico com dó depois. Sempre fazendo. Não, não. Tira. Tadinho. Oh, ele tá cheio de sangue. É, tá cheio de sangue das capivaras que ele comeu. Fiquei com dó. Quem que botou essas roupas nele? Tem que ser humano, né? É, tem que ser. Tem que ser humano fedido. Aí, ó. Achou o arco. Olô? Que isso? É o arco dourado. Do campeão lá. Deve ser o arco do campeão. Aí agora você vai ter que matar o campeão. Não deu pra salvar? Vamos levar o arco de volta para o churro. Vamos levar o arco de volta para o churro. Não. Ele apenas morreu. Ele apenas morreu. Não gostei dessa missão. Triste. Cancela. Vida difícil. Até lá ela tá meio abalada que demorou para subir. Ela tá chateada. Estamos todos abalados aqui. Resta aí chateada. Todo mundo chateado com a morte do piatinho. Peraí. Aqui era onde a gente tava. Ah, é? É. Ah, é pra lá. Vamos nadar. Agora vamos andar. Acho muito da hora esses detalhes coloridos. Na floresta. Sim, é muito bonito. E o legal, tipo, quando você... A primeira vez que você entra nas florestas, a vegetação tá muito, muito alta. E tá tipo um barulho forte de animais, sabe, no fundo. E daí dá um medo, assim, porque ela tá sem nada. Tem só uma faca. Nossa. No começo do jogo, né? No começo do jogo. É muito legal. Vamos aqui sentar, nos aquecer. Eu tenho as habilidades dela. É verdade. Aqui é a nova que a gente abriu na tua. Olha só, legal. É isso. Tá tudo cheio já sobre o inventário. É. Olha uma mochila. Segredos revelados. É quando atualiza o mapa e vai ter as coisinhas. Tipo, colocou a fogueira, colocou... Ah, tem umas coisas. É um bom de emergência. Legal. Que eram coisas, inclusive, que a gente já tinha descoberto, né? Então, ou seja, não adiantou nada nessa mochila. Nada. Uma empaca. É uma lhama. Muito fofo. Vai fazer carinho. Dá pra fazer carinho. Não, não sabia disso. Maravilhoso. Ela vai cuspir na sua cara. Eu gosto. Ai, isso daí é uma coisa que eu faria nesse jogo. Dá carinho na lhama. Não sei. Tem outra ali. Tem outra. Dá pra fazer carinho nessa também? Acho que não. Que lindo. Que lindo. A Lara falou. A Lara representa a gente. Obrigada, Lara. Não dá. Não dá, mas ele olha pra gente. É. É que cê entrou nessa brincadinha dele, né? Cê chegou tipo... Ah, dá assim. Yes, carinho. Por fora da brincadinha, né? Com uma pessoa sempre passada. Exato. Olha lá. Oh. 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 Ele deu uma... Ele fez um bé na sua cara. Mas é bonitinho. Muito fofo. Aqui é o centro comercial, né? Legal. Dá até pra você falar com alguns comerciantes e tal, e negociar. Tem bastante coisa. Muito interessante. Aquele cara ali é maior... As coisas desse são do cara, aliás. Não gostei, não. É um trambiqueiro. Não acredito que você fez a gente matar o gatinho. Prometi, né? Nem que ele era um gatinho gigante e queria matar a gente também, mas... Eu não queria ter batido nele. Também não. Mas enfim... É a vida. É difícil jogar joguinhos. Só jogo joguinhos pacifistas. Que eu... Mas no jogo aqui, no geral, você não precisa matar. Porque você percebeu que tem muitos animais mortos, às vezes. Você pega o que você precisa ali mesmo. Isso não precisa matar. Não precisa caçar, né? Fazer coisas assim. Legal. Dá pra jogar pacifista. Aí, ó. Seu amiguinho. Nossa, você caiu... Você derrubou todas as frutas do cara. Olha isso. Você caiu em cima da mesa dele. O melhor foi a versão da Lara. Meu Deus. Eu caí em cima da mesa do cara. Sai nas frutas tudo. Ela caiu de cara na fruta ali ainda. O que que eu fiz? O arco do campeão. O último item para assegurar o futuro de Paititi. E o Nahual. Você o enfrentou? Sim. Ele está morto. Conte-me. Qual era a forma dele? Era um jaguar. Ah, a mais poderosa das suas formas. Deve ter visto você como uma inimiga formidável. Seria uma honra se você se juntasse a nós para a cerimônia dos reis. A honra é toda minha. A honra é toda minha. O carinha, o menino vai virar rei agora. Cadê a Lara na cerimônia? Lara, não sei. Falaram que ia dar a roupa. O bom foi aquele tipo, vem a carinha que está na cerimônia. É lá. A gente vai fazer a cerimônia aqui, mas você fica aqui dentro de casa? Você fica por aqui. Quanto a gente está na cerimônia? É isso aí. Eu fiz tudo. Terminamos a missão. Exploramos um... A gente fez bastante coisa, né gente? Terminou a missão, a gente explorou a tumba do desafio. Uma tumba sem querer. Do nada, a gente apareceu numa tumba. Muito legal. E ficamos com dó do gatinho. E acariciamos uma lhama, que claro, é muito mais importante. É a melhor parte de todas. A melhor parte. É isso. É isso. Eu fiquei bem surpresa com a quantidade de coisas que a gente teve para fazer. Se foi só uma missão, né? A gente entrou em uma missão, acabou caindo numa tumba. Foi... Nossa senhora, que uma loucura. Isso acontece muito no jogo. Você começa uma side quest, dá numa tumba, dá numa cripta, dá um monte de coisa. Você embaralha as coisas, você faz muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa. É bem divertido. E no final tem ainda uma roupinha, né? Mas pra mim a melhor parte, sem dúvida nenhuma, foi fazer Karina Lhama. Obviamente. A descoberta de poder fazer Karina Lhama. Eu mesma. Eu já tinha zerado o jogo e não sabia que dá pra fazer Karina Lhama. Foi mágico. Dá pra fazer Karina Lhama. Volte lá, faz Karina em todas. Toda essa questão de ter os desafios, de ter tudo, é bem legal pra poder manter a galera no jogo, né? É uma coisa assim que você fazer depois que termina o jogo. É, mantém o jogo meio, né, refrescado mesmo depois da campanha ter terminado. Porque tipo, o mapa é bem grandão, a gente andou aí por Paitite e na minha opinião é uma das melhores áreas do jogo e é bem divertido. É bem bonito o jogo visualmente. Então você vai gastar horas vendo esse jogo. Tudo que a gente falou sobre o jogo tá lá disponível no site do NerdBunker. Então, confiram lá. E deixa aí nos comentários a sua parte favorita do jogo, que vocês mais gostaram. Deixem o like, se inscrevam no nosso canal. Compartilha pro amiguinho se você gostou. Mande pro amiguinho que tá meio assim, tipo, terminei o jogo, não sei o que fazer. Ou amiguinho que tá em dúvida se vai comprar o jogo ou não. Ou aquele amiguinho que ainda não fez Karina Lhama. Exatamente. Você manda ele de volta pra ele fazer Karina Lhama. Importantíssimo. É isso, gente. Tchau.